Tem muita gente que me escreve perguntando assim Diego, quantas vezes eu preciso repetir para ativar esses códigos? Ou, como é que eu vou saber, Diego, se eu estou ativando certo? Bom, talvez você tenha essa dúvida. E se você gostou do tema desse vídeo e quer saber mais, fica aqui comigo que eu vou te contar tudinho. Mas, antes, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e, para você não perder nadinha, já ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Combinado? Então, vai lá, se inscreve, deixa seu like, senão o vídeo vai travar em 3, 2... Brincadeira. Solta a vinheta! Fala, galera! Aqui quem fala é Diego Araújo, especialista nos códigos de Grabovoi. E nos trabalha com as frequências dos números no equilíbrio da tríade do ser. Ou seja, alinhando a sua alma, o seu espírito e a sua consciência. E eu vou te ensinar a como você vai parar de fugir daquilo que te amendronta, daquilo que faz você fugir dos seus maiores sonhos. E, para você que está iniciando a sua jornada no mundo das ativações, o primeiro passo é você saber para o que você está ativando, qual que é o seu verdadeiro objetivo. E esse é o termo que eu uso como setar a intenção. Quando você traz para a consciência aquilo que você está precisando, aquilo que está te agoniando. Bom, depois disso, entra um outro termo muito utilizado aqui por mim, na minha metodologia, que é sim o ativar. Que significa trazer a energia daquele código específico para a sua vida. Ou seja, trazer aquela frequência para que a sua vida seja corrigida. Ou seja, se você precisa de mais dinheiro, quer dizer que a frequência do dinheiro não está ativa no seu campo informativo. E por isso que você sim precisa ativar esse código para que essa frequência volte a funcionar para você, para que o dinheiro chegue até você. E existem várias práticas de ativação que eu ensino com mais detalhes nos meus treinamentos. E olha, se você quiser saber mais, tem um link especial aqui na descrição desse vídeo. onde eu preparei uma surpresa incrível para você. Então, assiste esse vídeo até o final e depois você clica nesse link. Bom, como eu disse, existem várias práticas de ativação. Porém, para você que está aqui, eu quero te ensinar a repetição ativa. Mas Diego, o que é isso? O que é esse tal de repetição ativa? Bom, a repetição ativa é a repetição de 108 vezes de cada código que você precisa. Lembrando que eu recomendo que nessa prática você faça sempre um código por vez. Essa repetição você vai poder fazer escrevendo sim 108 vezes o seu código num caderno, numa agenda, numa folha de papel. Ou também mentalizando. Ou repetindo em voz alta com a ajuda de um japa mala. Ou qualquer outra coisa que vai te ajudar nessa contagem. Bom, você também pode dividir essas 108 repetições por 3 vezes. Fazendo 3 vezes durante o dia de 36 repetições. Ou seja, durante o seu dia, você sempre vai buscar o 108. Buscando o 108, você estará no caminho certo. Tá, Diego, mas o que quer dizer esse 108, né? Você está falando 108, 108, 108. Bom, resumindo aqui, 108 é o número base da criação. E ao repetir 108 vezes o seu código, você está projetando no seu campo informativo o que você deseja. E eu tenho certeza que você já gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, compartilhe agora mesmo com alguém que você ama. Não se esquece de inscrever no canal e ative as notificações para você não perder nadinha. Ah, mas ó, deixa aqui nos comentários o seu ativado e também qual é o seu código favorito. Combinado? Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.